Fala galera, eu sou o Felipe Cian e esse aqui vai ser um vídeo muito legal, dica super top pra você, guitarrista de igreja que toca lá na igreja, toca sozinho né mano, toca lá, só contrabaixo e batera, como é que a guitarra se comporta quando não tem teclado, ou tem o violão, mas não é aquele violão né cara, sabe o que eu tô falando, é aquele violão bem feito, não é aquela hormona bem feita que o cara do violão toca lá, ou também tem o teclado, mas não é um teclado daquele jeito sabe cara, a pessoa que toca teclado lá não estuda muito né, então essa vai ser algumas dicas aqui que eu quero dar pra você e vai ser muito legal, antes de mais nada quero pedir que você se inscreva aí no canal, pô a gente tá aqui postando conteúdo de graça, pô dá um like aí né, e seu comente aí né, coloca seu like, seu dislike, comenta aí se você curtiu, e se a galera gostar a gente vai postar mais dicas dessa aqui, vamos ver como é que vai ser esse vídeo, se a galera curtir, a gente vai postar mais aqui, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeira dica cara, que eu quero dar aqui pra você, é o seguinte, não vou tocar nada aqui, ouça, ouça música, ouça músicas, eu vou deixar aqui um link de alguns vídeos do YouTube pra você ouvir, se você não conhece o YouTube, é uma banda irlandesa, que é uma banda que toca só baixo, guitarra e batera, e o legal, que assim né, o legal é que você ouça né, os shows mais antigos né, porque tá a banda orgânica no palco ali, eles não tem negócio do VS, né, não tem nada, então só tá a banda mesmo tocando, então você vê como que o The Edge é um mestre né cara, o The Edge é um guitarrista do YouTube, ele é um mestre pra preencher, é impressionante cara, como ele preenche a guitarra lá na banda, é assim, é muito legal, ele usa bastante delay né, é o rei dos delays assim na minha opinião, reverb né, enfim né, é um guitarrista que você tem que ouvir, tem que saber, eu vou deixar o link de alguns shows do U2 aqui pra você ouvir, né, tem até algumas músicas, alguns shows mais recentes que ainda ele toca só baixo e batera, a banda ainda não tem, tem música que eles não colocam, o VS e tal, tem bastante, tem bastante, ainda hoje eles tocam assim, é impressionante, eles tem essa coisa né, de manter a banda orgânica ali. Então essa é a primeira dica cara, ouça U2, vai ajudar você, ouvir música é um principal talvez atributo do estudo cara, você tem que ouvir música mano, ouvir, ouça, quais são as bandas que tocam aí, que baixem, né, alguma coisa que você vai ouvir, você vai ver que alguma coisa você vai tirar de proveito ali né, então sempre cara, alguma coisa você vai tirar de proveito lá, quando você ouve música, quando você ouve outros músicos tocando, beleza? Vamos lá, segunda dica que eu quero dar aqui ó, você que toca lá na igreja mano, cuidado com isso aqui cara, principalmente quando tá tocando com guitarra limpa, o cara tá tocando lá, a guitarra, é guitarra limpa, ele tá tocando né, ó, som clean, ele faz isso aqui ó, ele joga a chave seletora, quem tem Stratocaster, pior ainda, ele joga a chave seletora lá na, no captador do agudo, e aí ele toca aqui, faz os acordes mais agudos, vai tocar na igreja, eu já vi muito isso aí cara, põe preto e branco aí mano, então ele vai tocar, o som fica magrinho assim, Mano, cuidado com isso aqui, som limpo, você colocar na chave do agudo, o som não é legal, esse captador agudo, é mais pra utilização de drives, que você tem que usar, com o drive fica legal, mas com o som limpo, não fica legal, principalmente quando você tá tocando sozinho cara, cuidado com a chave aqui, liga a guitarra, meu irmão tá tocando lá, Jesus, tá bom, tá saindo correndo da igreja, toca, aquele som horrível, se você muda a chave seletora aqui, pro centro, nas Stratocaster, é a penúltima, é o penúltimo parâmetro ali, são cinco, é o penúltimo que você tem que usar, aqui no caso eu tenho três fases aqui na Telecaster, uma, duas e três aqui, captador, braço, ponte, e daí aqui, equilíbrio né, os dois, então, quando eu coloco aqui ó, vou colocar no captador, vou colocar no centro aqui, já mudou, você vê que já fica melhor quando você toca sozinho né, então cuidado com essa regulagem aqui cara, colocar no captador agudo lá, mano do céu, isso é muito feio cara, cuidado com isso, outra coisa cara, é utilizar a chamada puxadinha aqui com os dedos, que você pode estar usando em acordes, por exemplo, vai tocar lá, está tocando na igreja grande lá, por exemplo, você vai tocar, usa acordes mais presos né, grande é o Senhor e no que me louvou, na cidade do nosso Deus do Santo, então usar acordes puxando né, você pode fazer com esses lá com sétima maior aqui ó, é legal usar, grande é o Senhor, Ré com sétima e no, você pode usar o Rézão mesmo aqui ó, grande é o Senhor e muito, e assim ó, se abaixa a bateria, levar legalzinho ali ó, fica, fica muito 10 cara né, então usar acordes presos também é legal né, e mesmo você tocando, é, você pode tocar também acordes soltos, só que tem que tomar cuidado para não soar violão, só a guitarra né mano, então aqui ó, vai tocar lá, ó, padrão aqui ó, na cidade do nosso Deus do Santo, não era isso que eu queria falar, não era isso sim né, então você pode usar os acordes, esses mesmos acordes presos, tocar assim ó, padrão né, ó, usamos acordes simples mesmo ó, e já vai ficar legal, se o baixo levando bem legalzinho ali, já vai ficar legal, agora voltando sobre timbre, falar sobre timbre, cara, isso eu já falei no lance de tocar sozinho né, quando você toca sozinho, vale também para quando você toca baixo e batera só, mole o som da guitarra, mas não é com shimmer cara, não é shimmer, é aqui ó, reverb, toma cuidado com o negócio do shimmer, encaixa o reverb, vai tocar lá ó, ó, que legal, guitarra limpa né, deixa eu mostrar aqui para a galera, aqui está a guitarra limpa né, aqui eu vou colocar um reverb, bem de leve, tá vendo ó, tá vendo ó, é o senhor, e muito dia eu vou, ó que legal, ó, tudo acorde simples ó, pode fazer com a paleta também, ó, fica legal cara, você vai encaixando ali, tomar cuidado para não, você vê que está sonando guitarra, está sonando violão cara, tem que soar guitarra, então o subaixo levando bem legalzinho ali, vai ficar legal, então mole o som da sua guitarra, coros fica legal, né, quando toca sozinho, compressor, é bacana, delay, né, e principalmente o reverb cara, né, fica muito legal, e também agora que eu vou falar agora, dos drives, também é uma outra coisa bacana, né, os drives é o seguinte ó, vou colocar aqui um drivezinho bem leve, tá tocando uma música rápida lá, é, tomar cuidado, aí sim você joga a chave lá, lá no captador agudo, os drives sim, tá tocando eu te busco lá, né, ó, vai ficar legal cara, você encaixando ali os drives, só que é aí que tá cara, tomar cuidado pra não ser muito sujo isso, então, vai tocar sozinho na igreja, não vai rolar o bicord cara, não vai rolar, joga acordes mais soltos, preencha, entendeu, você preencha ali a música, Então, eu vejo lá os caras, eles fazem Ou se não faz aquelas, quando está com banda Que você joga para a região mais aguda, fica legal Quando está tocando sozinho, talvez não Depende como é que você, se for um som muito magro, talvez não fique legal Se coloca bastante reverb ali e o baixo vem junto Ainda dá para você jogar para uma região mais aguda Mas é importante que você acrescente os baixos também Quando você está tocando só baixo e batera Está vendo? Bem menor aqui As oitavas é bem legal, cara, você usar a oitava Fica legal também, oitava Só que tem que tomar cuidado para não ficar de corde O corde não vai ficar legal, talvez, dependendo da música Claro que for rock and roll, rola, mano Rola, rola Ah, que música vocês vão tocar lá? Vou dançar na chuva Talvez vai rolar, entendeu? Dependendo, pode ser que vai rolar Ela é rock and roll, ela é com bichord mesmo Drive, né? Talvez role ali a guitarra, a batera e baixo Ah, nós vamos tocar a oficina G3 lá Pô, beleza Normalmente você vai tocar lá a música do louvor Tu és bom Quando eu toco sem as notas graves Aqui, olha como fica Olha como que é importante quando você toca as graves também Fica legal, cara Então, isso vai preencher o som da banda O som vai ajudar quem está cantando Né? Então, essas aqui são algumas dicas que você pode estar utilizando lá Que vai ficar legal Né? Outra, a última dica agora é a seguinte Tem que tomar cuidado com o solo, cara Fica solando a música inteira, mano Como é que, pô Você é a harmonia, cara E eu sei que é uma tarefa difícil para o guitarrista, cara Você tocar com baixo Fazer a harmonia Porque a guitarra, ela tem que soar melodicamente Mas como é que eu soo melodicamente E eu tenho que ainda fazer a harmonia, né? O violão, por exemplo Beleza, você vai tocar lá Tranquilo, né? Mas a guitarra, ela já tem que ter Pô, eu tenho que fazer a harmonia soando guitarra, né? É uma tarefa, não é fácil Mas tem uma galera que, mano Tá tocando a música lá, cara E ele tá solando, véi Só tem o baixo, cara Quem é que... Né? Ele vai tocar lá, por exemplo Eu te busco É, eu te busco Fica solando a música, cara Toca ali, segura a base, né? Que vai ficar legal Outra dica que eu quero dar pra você E a última dica aqui Coloque um pad, cara Pra preencher ali a banda Coloca um pad Se a música não mudar o campo harmônico Vai ficar legal Então Essa também é uma outra dica Que você pode estar colocando lá Que vai ficar show Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha curtido Ó, se vocês gostarem Eu vou fazer mais vídeos desse aqui Beleza? Tamo junto Deus abençoe